As Filipinas estão em alerta máximo por causa do vulcão Mayon, que, segundo especialistas, pode entrar em erupção depois de ter gerado, durante este final de semana, nuvens de cinzas, o que forçou a evacuação de milhares de pessoas. A Agência Sismológica das Filipinas elevou nesta segunda-feira para crítico nível de alerta. O vulcão fica no leste do arquipélago e a cerca de 350 quilômetros de Manila. O Mayon teve uma erupção pela primeira vez na tarde de sábado e depois ocorreram outras duas, que provocaram 158 desprendimentos de rochas e uma evacuação em massa de mais de mil pessoas em um raio de seis quilômetros. Hoje, o raio foi ampliado para sete e o número de evacuados subiu para mais de 12 mil, de acordo com o Escritório de Defesa Civil da província de Bicol. A erupção mais potente na história das Filipinas e a segunda maior do mundo no século XX foi a de Pinatuba, em 1991, e deixou cerca de 850 mortos e mais de um milhão de afetados, além de gerar uma capa global de ácido sulfúrico e causou danos na atmosfera. O arquipélago filipino, onde há 23 vulcões ativos, está localizado sobre uma zona de intensa atividade sísmica inscrita dentro do chamado Anel de Fogo do Pacífico, que se estende desde a costa oeste do continente americano até a Nova Zelândia, passando pelo Japão, Filipinas e Indonésia.